Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento Casa Sol, a família da construção. Vilagem Marcas e Patentes, a marca que registra. Ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Bredas Sistemas, sistemas integrados de gestão empresarial. Info Marília, informática e eletrônicos. Disque entrega até às 11h30 da noite. É na farmácia Nossa Senhora de Fátima, fone 3433-0089. Faça delícias com produtos Cacau Foods. Dando sequência à escrutura oferecida pela Escola Senar de Bauru, você vai conhecer neste programa a excelência de ensino que forma campeões da Olimpíada do Conhecimento. A Olimpíada do Conhecimento é a maior competição de educação profissional das Américas. O torneio, promovido a cada dois anos, reúne estudantes de cursos técnicos e de formação profissional do SENAI e dos Institutos Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Bauru será representada por 14 alunos, ou seja, 30% do Estado. A escola de Bauru é uma escola campeã, de verdade. Ela apresenta mais, se não me engano, mais da metade dos alunos do Estado de São Paulo inteiro, de várias escolas. E eu estou muito feliz em estar representando o SENAI de Bauru, em Castilha do Sul, onde eu vou competir. E é isso, estou muito feliz. Bauru, na Olimpíada do Conhecimento, vem se destacando a cada ano. Em 2013, nós conseguimos já um número muito grande de medalhas de ouro, que foram 11. Este ano, nós conseguimos 14 medalhas de ouro. É o recorde que nós já superamos, o recorde anterior de 11. Novamente, batemos o nosso próprio recorde. Então, no Estado de São Paulo, não tem nenhuma escola que conseguiu 14 medalhas de ouro até hoje. E no Brasil inteiro, também não. Então, o Bauru, hoje, representa em alto nível, em Olimpíada do Conhecimento. As modalidades vão da área automotiva à área gráfica. Nós temos, na área da mecânica de automóveis, tecnologia automotiva, pintura, funilaria automotiva e também tecnologia em mecânica diesel. Na área gráfica, nós temos design gráfico, impressor offset e também vitrinismo. Na área da construção civil, nós temos instalador hidráulico e a gás, revestidor de cerâmica. Temos também alvenaria e também drywall. Na área elétrica, temos o eletricista, instalador predial e industrial. E também a área da construção civil, a pintura decorativa, também nós temos medalha de ouro. O próximo passo agora, para esses 14 alunos, eles participarem da fase nacional. Vamos disputar com os diversos estados e nós estamos preparando eles na melhor maneira possível. Já aproveitando, então, a nossa experiência de treinar eles, de competir na fase estadual, estamos dando o mesmo empenho para a fase nacional. Eu tenho uma grande expectativa que nós consigamos ganhar muitas medalhas de ouro agora na fase nacional. E o aluno que se classificar com medalha de ouro na fase nacional já está inscrito para a fase mundial, que vai ser o ano que vem, em Abu Dhabi. Então, é lógico que é uma expectativa muito grande, porque isso transformará a vida desses competidores, de seus familiares e também traz para a própria escola aquela autoestima, aquela forma diferenciada de o aluno vir para estudar aqui, porque ele vem vindo em uma escola que já tem a tradição da qualidade garantida. No Mundial do ano passado, realizado no Brasil, Bauru conquistou duas medalhas de ouro. Os alunos de Bauru, quando vão para a fase estadual, já todo mundo respeita muito. Quando vai para a fase nacional, respeita muito. E agora nós somos conhecidos internacionalmente. Como você disse, nossos alunos, na versão anterior, que foi a fase mundial e que foi aqui no Brasil, nós obtivemos duas medalhas de ouro de dois alunos aqui do Brasil, aliás, aqui de Bauru, e também uma medalha de excelência. Os três alunos nossos foram medalha. E, além disso, um dos alunos, que é o Luiz Carlos Sanches, da tecnologia automotiva, ele foi o melhor da nação brasileira e, para a nossa alegria e até surpresa, ele foi o melhor entre os 1.200 competidores dos 59 países. Ele ganhou o prêmio Albert Vidal, que nunca o Brasil tinha ganhado esse prêmio, que é do melhor aluno da Olimpíada. A seguir, o evento terá participação de 14 alunos da escola. A gente vem treinando bastante para isso, né? A gente treina desde agosto, desde julho, perdão, de 2013. Música Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento Casa Sol, a família da construção. Vilagem Marcas e Patentes, a marca que registra. Ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Bredas Sistemas, sistemas integrados de gestão empresarial. Infomarilha, informática e eletrônicos. Disque entrega até às 11h30 da noite. É na farmácia Nossa Senhora de Fátima. Fone 3433-0089. Faça delícias com produtos Cacau Foods.